Fala galera, Rodinho aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez Rek'Sai Um campeão que faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal E eu vou trazer porque eu gosto muito desse campeão E eu não tenho visto se alguém tem comentado de trazer ele, mas Na moral, é um campeão muito gostoso de jogar Tem muita mobilidade, você tem uma clear wave boa na jungle, você tem sustain Você tem tudo, velho, na moral, você tem tudo Gank é bom, você pode gankar por vários pontos Opa Pelo amor de Deus Nossa É azedor Deixa o ward aqui Deixa o ward ou não? Deixa o ward Então você tem tudo, o cara vai ter obrigado a dar um B ou Zopote? Não, não vai voltar Então vamos começar com a primeira magia dele, é bem simples Mas na passiva é quando você estiver dentro da terra Os ataques básicos e as habilidades de Rek'Sai geram fúria Emergida não, emergida fora da terra Consome fúria ao longo de 5 segundos para restaurar 25 de vida Então quando você estiver dentro da terra com fúria, você tem que ter fúria Dentro da terra você vai ter regen de vida Bem de boa Vamos simbora Vamos bater aqui Tem que tomar cuidado com esse Twitch Bom, muito bom Tomar cuidado porque tem um damage over time O Twitch é foda Bom, já entra dentro da terra Vai consumir e a vida vai aumentar Bem de boa, entrei dentro da terra É o W que entra dentro da terra O meu Q dentro da terra é um míssel E eu dou o KNOCK UP Esse KNOCK UP é quando eu estou dentro da terra E você está vendo esse tempo que está correndo aqui É o tempo que eu vou conseguir Dar o KNOCK UP de novo Vendo aí De buenas Usar o W Voltar um pouco aqui Nossa vida E joga para cá Joga no mato, né mano Joga no mato porque Vai saber, né Quem que é lá na Diagon? Xinzau Esse aqui no bot, beleza De buenas Nível 3 Então nível O Q Quando eu estiver debaixo da terra Eu vou jogar o míssel Quando eu estiver fora da terra É esse giro Giro 1, 2, 3 Tá bom Bem simples Um dano em área O meu E Eu uso mais quando eu estou Por exemplo com essa fúria no máximo Porque vai dar um dano Verdadeiro, tá Uma mordida verdadeira De boa Estou com medo Esse cara está propenso a tomar um gank Na moral Vou dar um gank aqui É um XIN, né Ele tem flash Se eu der engage nele Ele vai sair Se ele der engage Eu reenecto a stun Aí eu vou para cima Tá ligado Aí vai dar bom Opa Aí, falei Usou flash De buenas Só ficar esperto agora Com os tentáculos Que ele vai tomar Nossa, um flash Deu roaming Nossa, deu 3 3 no bot, velho WTF, mano Será que você vai guardar aqui? Difícil para gankar aqui Bem 13 Puxou de novo, mano Vamos lá Girar com o nosso Q Só vai bater Não tem segredo, não Dois smites, né Vamos usar aqui Morreu a bot lane Cara, o cara deu roaming Os caras conseguiam morrer ainda Lá no bot, mano Vou voltar no top De boa Mais um up no Q Opa Só vem Olha o túnel Túnel da alegria, moleque Vai, boa demais Eu conterei ele Na verdade, mano Tipo, a hora que ele foi Me dar o bagulho lá Aquela magia Dessa vagabunda Que vem para cima de mim E dá aquele tapão Consegui conterei Essa magia dela De boa De boa O Hexai, então Vocês perceberam o gank Conseguiu varar ali A parede Com o meu túnel Então por isso que ela Acaba sendo bom E junto com esse talento Que a gente colocou aqui Cadê O Colosso Nossa vida Vou dar um Não vou usar daqui Nossa, o túnel Essas partes que tem Ou é Usar aqui Ah, vocês perceberam Opa Nossa, que lindo, mano O René que está acompanhando o TP Show de bola, velho Na moral Só levanta E dá a mordida Boa Suave, agora estamos de ult Vou explicar para vocês Como é que funciona o ult Vocês querem levar aí Nossa, falou meu parça Aquele abraço Moscou, pô Entrou O negócio é o seguinte Então Teve alguma coisa Para explicar Bom, é o túnel Quando eu estou Fora da terra Eu dou uma mordida Não tem muito segredo Mas é um campeão Muito simples de jogar Na moral Meu W Entrou dentro da terra Ganhou move speed E visão Tipo, se o cara Estiver passando ali Vai ficar piscando Que ele está passando aqui Tá Dentro da terra Detalhe Já posso voltar a base Se eu quiser Olha o gold Que eu estou voltando Tipo, mano A maioria das vezes Eu volto a base Desse jeito Com o Heksai Porque Ela tem sustain, mano E o gank dela Mesmo sem item Acaba sendo bom, mano É um campeão Maravilhoso Na moral Vamos ver se mata No missal aqui Nossa, faltou um Só que eu vou usar Aqui, ó Vou usar o túnel daqui, ó Pronto Fazer isso aqui Aí você se liga Por que eu falo Que ela tem mobilidade Pra caramba Opa Além de eu ter Mobilidade com o meu Heks Os túneis Eu tenho mobilidade Com o meu Uchi, tá Vocês vão ver o porquê Ó A passiva O Uchi tem uma passiva 20% de velocidade de ataque Eu tenho 0,97 aqui também Fora que o ativo Eu posso me deslocar Pra um túnel desse O que eu vou fazer Lá tem muita trocação Mano a mano Com o Shinzao e o Laoi, né Vou fazer isso aqui Vender isso daqui E bota Dá uma olhada Onde é que eu posso ir já Nossa, mano O que que esse cara Tá fazendo no mínimo Na moral Ó Que delícia Esse cara tá vindo aqui Eu acho Ó aqui, ó Tá vendo que delícia? Tive que usar meu Flash Opa Alotou uma bombinha Vou deixar uma Ward aqui E já era Fazer esse Arong Tá vendo que eu sempre Antes de eu dar Knock Up Eu jogo um Missile E dou o Knock Up Vem, só vem, só vem, só vem Muito bom Opa, Shin Hum, não Tá morto Esse Drago é nosso Show de bola, moleque Eu posso tankar aqui Pra ninguém perder vida Porque se eu entrar Se eu entrar debaixo da terra Ó, Smite Se eu entrar debaixo da terra Vou me regenerar Pegar Move Speed aqui Só vai, meu parça Só vai, meu parça Só vai, mano Sai, moleque Confia Jogou até Gainite Em mim Ai, maldição Toma cuidado Com o teu Xin Zhao Por aqui Mas eu acho que dá bom Eu continuo aqui, sim Não vou pra cá Ele pode estar descendo do top Então ele pode ter roubado O meu Blue também Então toma cuidado Olha que delícia Olha que delícia, moleque E agora eu entro dentro da terra Com meus talentinhos Tem um talentinho Que eu coloquei lá na Na terceira parte da direita Que eu ganho um pouco de regen Então esse regen aqui Do meu W Acaba ajudando Esse talentinho Está no começo do vídeo, moleque Vamos lá Priorizar nosso E Agora que é a mordida, tá Melhor magia Pra upar depois Será que o Echo vai querer, mano? Vem pegar a Echo Pelo amor de Deus Ah, o Echo está longe, mano Eu não comprei Se ficar esperando, não Eu não tenho ult também Eu podia usar lá no bot Mas não tem túnel lá no bot Lá na botique Na botica Calma aí, meu parça Pelo amor de Deus Só vou fazer um túnel aqui, gente Aqui, ó Deixa eu só usar Essa parada aqui Acho que a Rex Sai não A X-Z está subindo Não está Nossa, ninguém fez Isso aqui Eu já fiz uma vez Já Não fiz Eu fiz o Serong uma vez Vou fazer aqui Um túnel, gente Que Dificilmente eles vão tirar Daqui pra cá Ahn Bom Vou voltar à base Comprar um item Que eu gosto pra caramba De fazer Que é esse aqui Fazer mais vida, mano Não estou com muita vida Fazer esse aqui Que dá mais dano Mas esse aqui é mais caro Não, mas esse aqui Eu compro o Ard De boa Vambora Olha que delícia A mobilidade desse campeão Opa Olha que delícia No counterpeak Alô Opa Aí também não, né O bom que é o seguinte Além de eu ter Clear Wave O problema é que A A Rex Sai Quando eu entro É Quando eu entro Debaixo da terra não Quando eu desenvolver o que Eu já tenho Clear Wave Só que O Tem sapo aqui? Não tem Quando eu Quando termina Continua A ter uma Clear Wave Por conta da Titânica, mano Então É bom É bom Pode fazer a Titânica Que é bom É o único item Que vai me dar dano Que eu faço O resto é todo Defesa mesmo Sem segredo algum, moleque Vou dar um dive ali Boa demais Ele matava sozinho Na moral Ele matava sozinho Eu fiz ele criar coragem Eu fiz ele criar coragem De matar o maluco Vamos aí Vamos aí Falou, meu parça Que delícia Levar esses meninos aqui Porque senão eles ficam Não levam a torre logo Dá o First Tower First Tower, moleque Dá pra fazer esse Arauto também E dá pro Renecto, hein, mano Na moral Deixa eu ver se tem alguma coisa Lá pro top Nossa, usei errado Olha lá Usou, beleza Usa minha Wardzinha aqui Olha lá Usa o Tiamat Vai dar um tipo Um reset de auto-ataque E a delícia Não vou usar meu E não Porque eu quero usar meu E no top Lembra que eu falei? Quando eu uso meu E com a fúria no máximo Da Da Maze Verdadeira O que é da Maze Verdadeira? O cara pode ter 3 mil de armadura Que Opa Que Vai dar o dano, entendeu? Levar esse aqui Que senão Preciso levar esse aqui, meu parça E lá E é um campeão nojento, né, mano Na moral O cara tá com o cutelo E tá conseguindo segurar o Bang Não Aí já era Aí azedou o rolezinho Opa Cai errado aqui Cai errado não Cai longe, na verdade De boa Tenho ult Posso voltar a base Eu gosto de voltar a base Quando eu tenho ult, mano Caiu o voto de mobilidade Absurda Ó Pra você ter uma noção O XO tá no nível 7 Hoje eu tô no nível 10 Metade pro nível 11 Em 15 minutos Esse Esse é o tipo de um campeão Que põe impressão no jogo Pra caralho, mano Campeão maravilhoso Como o Skarner também Eu gosto de jogar de Skarner É Põe impressão de jogo também Pra caralho Dá pra ir na bot lane Nossa Que delícia Muito 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 item Comprei Mas eu vou pra cá Dá pra ir na bot lane Dá pra ir no bot 1.0 Ih, meu parça Aí não, né Para, né Meu parça Aí não Meu parça Ô, xinzal Era que ia pegar Quer pegar Lanterna? Vai pegar lanterna não Filho da puta Vai pegar lanterna não Caralho Vai, vai Pega aqui, pega aqui Pega aqui Meu ping tá subindo Meu Deus do céu Ah, era Zedor Zedor Leva isso aqui mesmo Sai fora Isso, leva isso aqui Leva essa Sauard Isso São pro bot Não sei o que tá acontecendo Com essa internet Na moral Pelo amor de Jesus Cristo Tem ninguém usando isso aqui Olha Olha a puta aqui Leva esse bot Opa, opa, opa Eu não tenho Não tenho Túnel, mano Opa Põe pressão Põe pressão Sai fora Tem alguém vindo aqui Tem alguém vindo ali Não tem Lá, 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 lá Lá Vem Só vem, mano Só vamos Olha o Red corroendo Um slowzinho absurdo Moleque Ah, pode dar Pode dar um B Ah, vamos levar aqui Só dá B agora Show de bola, mano Na moral Nossa 18-3, mano Põe pressão No jogo De 8-0-5 Eu tô presente Então em 70% Da gameplay Tá maluco Respeito Moço Ahm Ad Ad Vambora Sai sempre Com o W ligado Tá O W Botinha Pra cá Beleza Não troquei Não troquei trinket Era pra ter trocado Mano Tô moscando Na moral Olha o vagabundo lá O bom O bom que essa passiva Da Ochi Que a Ochi Dá, mano É Ajuda pra caralho Esse ataque speed O Wack O Wack Não quer Não quer Nem uma vez O Blue Ele sola O Blue Facilmente Eu não preciso esperar Eu pra fazer Não Ele sola Muito De boa Dá pra dar Um Diveson Vamos lá Naquele top Opa Nossa Todo mundo aqui Tem um trash Tem aqui Opa Me ajudou Ela me ajudou Hein, gente Nossa Esse cara Tá sendo explodido Ah, é assim Seu cachorro Desvia das áreas E morre pra mim Você é um monstro Você é um deus sagrado Dá pra levar isso aqui Ou a gente vai no bot Dá uma olhada Ah, meu parça Ah, é o que eu queria Se eu usar o dashzinho Tá vendo a mobilidade desse campeão? E eu ponho pressão no jogo com ele Porque Tá vendo? Eu não deixo esse cara nem respirar A gente já levou o bot Levou o top Pra proteger esse bot Vai cair não Não vai cair não Beleza Pressão de jogo, meu pai Ó, já posso vir aqui Clicar na outra Lanterna Lanterna No outro túnel E o pau O pau canta, mano Esse cara não entende nada Campeão que põe pressão de jogo Como o Lee Sin também Coloca pressão de jogo E um campeão simples também E o campeão simples também De se jogar Dá pra fazer blue Pega blue, meu parça Pelo amor de Deus Aí cliquei nele Ele se ligou Que é pra levar o Pra ele levar o blue Nossa, o top Opa Opa, tem alguém aqui Nossa senhora Bombou combo Eu acho que eu não morro aqui não Meu Deus Ai Cudeu Cara, eu falo pra vocês Ilaoi Aqui foi uma treta parada O que acontece Ilaoi numa treta que fica parada A gente ficou parado aqui uns 5 segundos ou mais É a treta que a Ilaoi quer É o tipo de teamfight Que a Ilaoi gosta de jogar Tá ligado Bom, vamos lá Eu vou trocar meu trinca de ciziro Que eu fechei com a uraça É Vou fechar agora sem blanche Eu vou usar essa ward Então eu vou comprar esse item aqui mesmo Que me dá Cudal reduction Vou usar na ward Na jungle deles mesmo Porque na minha jungle Eles não estão pôndo pressão de jogo Então não compensa Colocar na minha jungle Tá ligado Eu posso fazer o seguinte Essa Ilaoi chegou Ilaoi chegou Ilaoi chegou, clã Vou usar smart nela Opa Agora sai Tanquei De buenas Ai, esse caralho aqui Ah, sério Eu não vi Eu não vi isso aqui Filha da puta Simbora, clã Vou comprar um óculos Que pelo amor de Deus Eu não vi o tentáculo Do cara do lado da torre aqui Me bateu Me Me fudeu Bom, eu não vendi a ward ainda Porque Eu quero Dar uma farmadinha aqui O rato tá dando call De dragon Mas ele pode ir naquele bot Lá Depois a gente faz Beleza Agora eu vim pra cá Sempre usando o W Pra ganhar mobilidade Tá Pra entrar dentro da terra Clã Clãzinho Mordidinha Beleza Esse cara quer fazer baron? Eu tô louco Eu faço aqui de boa O Twitch pode ficar até no bot Se ele quiser Um dragão que é bom Esse dragão é bom No De early game Tá ligado O do oceano Opa Opa Sabia Os caras saíram do nada Como assim? Opa 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 Z do clã Ah velho Cadê o Cadê o Tweet Cadê o Tweet Mano Ah o Tweet Voltou Base Molecote Dá uma olhada Quem tá dando o bot Agora ele foi sozinho O Tweet é um monstro Rapaz Um deus sagrado Vou pro top Vou pro top Os caras estão começando a gostar do jogo Os caras estão começando a gostar do jogo Vamos ver o amor de deus Vamos ver o amor de deus Será que esse cara tá com ult de novo Aí azedou Deixaram a mina open Tipo Na treta ali Ah tá ali batendo solo Tipo Eu também deixei Tá ligado Mas Mas O Tweet tinha que ir no bot Ele não devia tá aqui não O Tweet tem que ir no bot Vou correr lá então Fazer meu papel De De puxar as rotas Que não é meu papel Se não Se os caras por exemplo Morrer É que os caras estão fracos Mas se por exemplo Eles Morrer Se tivesse todo mundo forte lá Eles fazem Fazem A cal De Baron Nossa Dá pra fazer Baron Lucien Protegendo o bot Dá pra fazer Baron Dive Opa Dá pra quebrar até o Ad Comer o Q Nossa Mirei Mirei lindo Sniper Do cara Só leva Mano Só leva Põe pressão De jogo Só faz Só faz Barão Usar No túnel Dá pra clicar no túnel Não sei se eu falei pra vocês Vocês estão vendo Na gameplay Tuitão tem que vir Tuitão chegou Tá chegando Tá chegando puto Invisível Todo mundo Todo mundo Batendo nas costas Tá achando que é chaco Aqui Caralho E boa hein Leva 16 Caralho Mano Os caras estão conseguindo segurar Ele tá segurando muito Esse jogo Ah meu parça Dá pra esperar não Dá pra esperar não Tinha que ter mandado Antes de eu começar Tinha que eu ter mandado Assim não Vou voltar Fazer um anjo agora Full build 29 minutos Que isso Tá bom Tá bom O reléctron Não tá aqui Era só pra expulsar Os malucos mesmo Sai força Puta meu pai Não deu ter não Mano Sério Sério Que esse cara Me puxou Opa Falou meu parça Aquele abraço Levanta Pelo amor de Jesus Cristo Ó Tem um auto ataque Ó Bate e usa o que É tipo um auto ataque Reseta o auto ataque Mano Se você bate na torre Por exemplo Tá ligado Você bate e liga o que Suave 19,3,17 Mano Olha o que eu Prontei com o joguinho Só vote demais Delícia Opa Fechar com chave de ouro Opa Mata esse vagabundo Mata esse vagabundo Acabou Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay de Rek'Sai Foi mais pra explicar A mecânica dela Os itens que a gente tem que fazer Tipo é meio que padrão Os itens Sempre você faz fazer isso daí Só muda muito Meio que a bota Se tiver um pouco mais de AP Você muda pra Passos de Mercúrio Controle de grupo Tamo na página No grupo do Face Cola lá Dá aquela curtida Ajuda a nós A pegar 10 mil membros Tá foda O pessoal não curte Como é que pode Agradecer também Vocês Aos 80 mil inscritos Vocês são demais Na moral Tô muito contente Quem diria Eu Ainda mais eu Que Quando você começa um canal Você Tenta trabalhar Num canal que é pequeno E do nada Cresceu do jeito que cresceu Só tenho que agradecer A vocês mesmo Tamo junto e misturado Valeu Fui